E aí, você acha que ele vai conseguir ou não? Renan, sua primeira aula de drift, mano. Começa agora. Começa agora. Agora é o seguinte, Renan. Xiii, marido, mas eu vou conseguir, né? Sério, é o seguinte. O que você tem de medo? Fala pra mim. Alguma vez eu peguei o seu carro pra fazer um cavaleiro de pau na zoadinha. Aham. E eu tive medo de se acelerar. Sim. Parece que você acelera muito e não vai, mas daí você tem mais um metro de acelerador pro fundo, sabe? Sim, sim. Esse que é a minha dificuldade, é um pouco o meu medo. Pra quebrar esse medo, eu tô meio que um tipo nervoso, mano. Sim. Rapaziada. Isso aí. Sim. É uma responsabilidade de um carro caro, né? É, vai bater meu carro que você vê. Rapaziada, é o seguinte. Hoje, mano, eu vou ensinar o Renan a fazer zerinho com 350Z, tá ligado? Todo mundo lá de casa sabe. O Renato sabe, o Thiago sabe, todo mundo sabe. E eu tava aqui agora à tarde fazendo um treino muito intensivo com o meu 350Z, tá ligado? Eu coloquei esse cone e o outro ali, coloquei aqui, pra ver se eu consigo, como eu posso dizer, fazer o oito, tá ligado? Vai, 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 vai. Aí, deu certo. Vocês viram aí, tá ligado, o que eu tava realmente fazendo e o Renan falou que queria dar uma prendidinha. E eu sou um amigo muito legal. Falei, Renan, hoje você vai aprender a fazer zerinho aqui no cone, mano. Ele vai vir com o carro e vai rodar aqui. Renanzinho, tá preparado? Eu tenho que puxar o freio de mão ali, mano. Tem que puxar forte? Mas é aqui. Ó, pisa, quando for usar o freio de mão, pisa na embreagem e puxa. Cara, vai fazer nisso. Isso. É, seguinte, primeira dica. É, vai contornando o cone, vai contornando o cone. Não, isso, só vira ele, vai dando volta, volta nele. Na hora que você sentir que tá um pouquinho rápido, acelera, acelera. Eu vou deixar você fazer primeiro, porque você viu eu fazendo, você já sabe mais ou menos como que é. Eu não vou te mostrar de novo. Mas aí, se você não conseguir, aí eu mostro pra você, pode ser? É, acho que eu vou... vai esse bagulhinho aqui, né? Ah, mofadinha. Ah, mofadinha. O filho do Marcos Cabeça, que usa mofadinha? Que ele é pequeno e ele... e ele dirige bem, vai. Ele é piloto profissional. O banco vai na frente, não? Não vai. Mano, eu tô tipo assim, eu lembro baixo. Ah, imagino. Vai. Renan, vai. Vai que eu sou... ó, vai no seu momento, tá? Olha, eu vou fazer isso aí certo, hein? E lembrando, pisa, pisa. Pisa mesmo, na hora que você for e estiver fazendo. É melhor você acelerar do que frear, demorou? Demorou. Então vai. A dúvida, acelera. Isso. Mano, eu vou ficar um pouquinho longe? Não, não, não! Calma! Ai, meu Deus do céu! Misericórdia! Renan, pera aí, pera aí, pera aí! Igual eu falei, o Cone tava aqui e você foi ali. O pior que eu falei mesmo. Primeiro, ó, dá três voltas, então. Será que você tá ouvindo tudo o que eu tô falando? Três voltas aqui no Cone. Não, 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 meu Deus do céu. É porque o carro não vai curvar muito. Solta o volante, solta o volante. Ô, Renan! Segura, acelera, não para. É, foi bom! Mano, muito bom, muito bom. Primeira vez que o Renan aqui fez o zerinho, faz a mesma coisa. Roda, roda. Acelera, acelera! Batei, batei. Tropelou o Cone inteiro. O que é o Cone? Tá aqui. Ó, b... Eu fiz assim, ó. Cadê o Cone? Faz o seguinte. É... Deixa sem o Cone. Sem o Cone primeiro, pra você pegar a moral das rodadas. Aí, na hora que você estiver controlando melhor, eu coloco... Gostei, gostei. Gostou? Ó, acelera e volta o volante, você percebeu, né? E na hora de sair agora, ó, já sai queimando a embreagem e... Acelera! Quase! Tá vendo? Ó. Hã? Qualquer coisa você freia, isso. Acelera, isso. Já sai assim, assim mesmo. Ô! Boa, moleque! Boa! Me simulei, aí, teu moleque! Me simulei! Retou, retou, retou. O Renan tá indo super bem. Hã? O nome do jogo de drift? Jogo? Need for Speed? Foi no... Ah, o simulador? É. É igualzinho. Igualzinho, mano. É, mano. De novo, de novo, gostei. Vai. Vai, vai, mandando, mandando. Ó, ó! Ó! Porra, Renan! Tira o cone daqui, tira. Vamos fazer melhor agora. Eu vou pôr o cone aqui. Agora já tem a base. Do jeito que você saiu, sai acelerando com o pé embaixo, pé embaixo. Por quê? Porque se você tirar o pé, o carro vai sair um pouco. É isso que eu quero. Não, não. Faz coladinho no cone. Para choque. Só pé embaixo. Ó! Pô! Pô embaixo, pé embaixo! Atropelou, mas não tem problema. Vai de novo. Pô, não. Eu não vou conseguir o cone. Consegue? Deixa eu fazer isso sem o cone, daí eu consigo fazer. Tá bom. É que eu acho que o mais o cone vai entrar embaixo e vai estragar o carro. Não vai. Sem o cone, vamos fazer coladinho. Então vai. Mano, o Renan tá dominando, sério. Me surpreendeu. Ele era, tipo, o que tinha medo, sabe? Uhul! 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 Ah, moleque! Onde você vai, Renan? Meu amigo! Eu me empolguei. Nervoso, moleque! Nervoso, mano. Eu me empolguei, mas eu passei tadeira no meio-viu ali. Não, foi top! Nossa, foi nervoso, nego. Aí, ó. Aí, ó. Mano, só na frente. Ai, meu Deus! Nossa! Mano, que louco! Uhul! Renan, tá dominando, moleque! Renan, eu empolguei, né? Na moral, tá dominando, velho! Tá louco, eu treinando no molhado? É, no molhado é top! Ah, velho, obrigado! Curtiu? Vai, vai! Vai, vai! Ó, só... Peraí, calma. Mas só... Só empolga menos. Que, peraí, deixa eu lembrar aqui. No outro vídeo passado, rapaziada, eu tava mandando muito bem. Pera, eu tinha mostrado o carro. Tava mandando super bem, né? Fui inventar de fazer a rotatória lá em cima. Empolgado, Renan? Cuidado! Olha aqui embaixo. Eu bati ele, subi no meio-fio, ó. Quebrou essa chapa aqui embaixo. Não é bem assim uma chapa, é um plástico. Ó, empolga menos. Tá indo bem. Coloca o cone aí. Aí, ó. Já que é cone. Ó, Renan, explicar pra você. Fica no meio. Cone colocado, pé embaixo. O carro tá de primeira, né? Primeirinha, isso. Coloca primeirinha. Ele vai quase cortar de giro. Ram, bam, bam! Ram, bam, bam! Deixa eu atropelar o cone. Não tem problema, não faz nada no carro. Não vai, então. É, só tô falando pra você não tirar o pé. Deixa sempre o pé mais embaixo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o zerinho no cone. Aí. Ah, passei, passei do cone. Não, mas você consegue consertar. Vai indo, vai em volta dele. Aê! Ah, passei. Não para não, foi certinho. Passei, eu ia atropelar ele. Acelera, acelera, acelera. É liso aqui? Quase. Ó, posso fazer uma vez? Ó, mas deu mais uma vezinha, né, amigo? Ó, Márcio Cabeça disse. Mais uma vez, mais uma vezinha? É. Meu professor, mano. Meu professor sabe o que ele faz. Não, dominou. 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 Dominou, mano, conseguiu, moleque. Na moral, espirrou um monte. Quem me liga, quem me liga? Alguém te liga? É, peraí. Brian O'Connor? É você? E aí disse que eu quero participar de um filme de lixo. Minha mãe. É sua mãe? É, mãe. Depois eu atendo. Mano, gostou? Nossa, que louco. Eu fui banho, mano. Mano, primeira aula sua. Na moral, dominou demais, mano. Eu lembro que teve uma vez que o Léo deixou a gente... Foi num vídeo seu. Tá aqui no canal seu. E você deixou a gente fazer aqui nesse mesmo lugar, só que tava seco. E é difícil, né? E eu não tinha mãe de acelerar, mano. Eu vou deixar você fazer agora, no seco, a aula 2. É, achei mais difícil, mano. A aula 2 é mais difícil. Porque sabe esse tanto que você pisou? Tem que pisar mais. Mais, né? Pra deslizar mais. Pra deslizar. Eu achei legal que eu fui tipo... É, queria ir lá pra cima, fui pra cima, puxei ele de mão. E aí voltou. A marcha, parece. Curtiu? Aham. Olha, eu vou fazer uma. Deixa eu... Fiquei com vontade. Eu vou fazer uma em volta do cone ali, ó. Então faz. Faz porque... Nossa, mofadinha. Você é baixinho, hein? É. Deixa eu ver aqui. Esse é muito parecido com o negócio... É, esqueci o nome do jogo. É, é isso. Quem lembra do jogo aí, fala nos comentários que eu esqueci o nome do jogo de Drift Simulador. Aê! Misericórdia! Aê, ó. Quem sabe, sabe. Mônica, não adianta. Mônica, não adianta. Monsta do jogo. Quere! Quem sabe. Mano! Quem sabe sabe, mano, não adianta, tem que treinar, não adianta chegar do dia pra noite e querer sair acelerando Nossa, é legal, não é não? Nossa, é da hora demais, mano Meu amigo, é assim? Mas foi bem, eu gostei, mano, tô feliz já por ter feito um pouquinho Curtiu mesmo? Aham Vamos partir então? Vamos embora Meu amigo, na moral, gente, na moral, mano, que dia abençoado, gostoso Primeiro eu gravei o vídeo treinando com os dois cones, que é o passo dois, Renan Você viu que é difícil, né? É, é difícil E sempre que eu nem estiga, quando eu tava gravando É, nossa, é uma delícia, mano E eu sei que você era um dos caras que tinha mais medo da casa de fazer drift Gente, é sério, o Renan, eu deixei todo mundo fazer drift com o Z Sabe o que o Renan fez? Descia, puxava um pouquinho de mão E o cavalinho de pau dele nem virava o carro inteiro, só derrapava Você vai terminar esse vídeo agora? Vou, por quê? Ah, então deixa eu dar uma lobezinha Ah, tá bom, vai lá Ó, você viu do jeito que eu fiz ali do lado do cone? Acelera Acelera mesmo Eu cheguei a bater no cone, ou não? Não, não, foi pertinho Foi bem pertinho? Cadê a almofada? Ah, tá ali no chão Demorou É muito gostoso, velho Você curtiu? É demais Mano, drift vicia a pessoa, velho Ah, quero comprar um carro agora Rapaziada, comenta aí, mano, pro Renan comprar um carro, demorou? Comenta aí, mano Aí, é isso aí mesmo Só que, aí, liga, liga, liga Não, liga, liga, fica legal Aí, ó Vixe, Maria Ó, tá abusado, menino Puxou o freio de mão Acelera, acelera Tá abusado, tá abusado Tá abusado, esse menino Meu amigo, você empolguei, Léo Me empolgou, mano Esse dia pode ficar pra história Esse dia vai ficar pra história? É, vai, que louco Mano, fico feliz que vocês estejam felizes Eu louco Porque a primeira aula de drift eu também... Ainda a luz? Tá por aí, é só apertar Nossa Gostou? Eu quero fazer mais, mano Será que vai chover amanhã de novo? Vai É, rapaziada, mano Perfeito o dia de hoje, tá ligado? Eu amei, amei demais Bom, vou falar aqui na frente da luz Porque eu acho que vocês não estão enxergando mais Na fila da mãe Fila da mãe, tô falando Apagou a luz, venda Ô, viado, liga aí, ninguém tá me vendo Pera, eu curti o dia de hoje Tava chovendo, parou de chover, né? Vem aqui, é, primeira vez do Renan Na rua do drift Que é a rua do Drift Só que dessa vez ele aprendeu, mano Renan, daqui pra frente, fi É só evolução Daqui pra frente, ó Você vai tá fazendo rotatória, tá? Não, mas é mais difícil É, mais difícil Que hoje eu... O freio de mão é gostoso, hein? Gostou do freio de mão? Gostou? Mano, eu, por incrível que pareça Eu bati na rotatória Fiquei triste um pouquinho Mas não tem problema, não Se não treinar Gente, mano, na moral É... Se você não treinar Ninguém aprende, tá ligado? E às vezes Dá uma coisa errada Êêêêê, ó Falar em treinar, ó Ela empolgou Ela empolgou Ô, menino empolgado Ó, vou falar uma coisa pra ele agora Lembra no começo do vídeo que ele queria ser em cone? Ô, Renan! É, gosto aí de mão, hein? Agora eu vou falar uma coisa pra você. Nossa, mas ele deu uma jogada ali. Sim. Por isso você não pode empolgar, mano. Qualquer coisinha você já vai direto pro muro. Sorte que eu não freiei, mano. Deixa o carro alinhar assim. É, alinhar. Na hora que eu ouvi... Agora, agora, ó, igual o que eu quero te falar. Na hora que eu ouvi, eu tava assim no carro, ó. Colocou o olhinho ali dentro, tava assim, ó. Agora que você dominou um pouquinho o zerinho, agora que você dominou, é melhor com cone ou sem cone? Não, o cone te dá uma noção maior de onde você tá. Viu? Porque, mano, você fazendo com cone ficou lindo, maravilhoso. Agora você fazendo sem cone, você não sabe o que você tá fazendo. Primeiro, você não quer ter o cone porque parece que você vai bater no cone, mas depois que eu tiro o cone, você não sabe onde você tá. Daí na hora que você vê se tá perto de mim, enfim. Da mais agora que tá à noite, então é melhor deixar pra outro dia. É melhor deixar pra outro dia, né? É, aula dois, tá ligado? É, rapaziada, ficou à noite. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixem muito o like, se inscrevam no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau